gente é como vocês sabem aqui muito parecido com o brasil esse lugar está cercado está cercado esse lugar tenta tem entrada mas esse lugar é um lugar público entendeu esse lugar é um lugar que tem que ter piscina com cloro sendo que a cuidada entendeu não é assim bagunça a gente vai tentar entrar fez de biquíni né olha só que legal é muito parecido com o brasil a gente né fica até meio surpreendido e aqui é tudo do lado da casa da fran de paula pimenta em verdon e vamos lá entrar a gente vai tomar a gente de biquíni já já pra vocês gostar são quase uma hora da manhã e aqui paz em vocês amigos é igual o rio de janeiro a gente pode andar tranquilamente há pelos lugares aqui como vocês podem perceber estamos aqui eu neto sei que é louco é louco é gás a carol vinha de novo tá aqui a tudo então forma vocês podem ver é perigoso é perigoso entendeu a gente está aqui tipo sem rucu na mão mas não agente saindo pro metrô também tá claro tá claro falou de novo oi a gente vai mostrar pra você é um pouco de lá e E agora as bombas! Essa flor da lã do aqui é uma criança daqui a pouco vamos abrir E mais a flor recrote Que o esquentado é aqui Com a lembração Um, 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 um Lata, um, um Um, dois, um E subiu exatamente 200 degrados para poder subir no relógio e assim a vista é incrível E é melhor filmar porque não dá pra aparecer a gente e o fundo, né? Então é melhor a gente fazer aqui, filmar, ó. É um visual lindo, bem alto assim. Esse é aquele relógio que a gente viu lá de baixo e a gente tirou a foto e você viu tudo isso, só pra, né? Ficar bem na fita. Super bem na fita. Então vamos crescer agora, né? Porque tudo que sobe, desce. Olha que lindo essa parte. Incrível. Agora vamos descer os 1.700 degraus. Vamos lá. Quatro.